Para mim, o teatro é uma arte muito especial, uma arte que envolve outras artes. É um teatro que acompanha a sociedade, acompanha os tempos, acompanha as épocas. É um teatro com várias opções, eu mantenho a opção realmente de manter-me sempre coerente em relação a isso. O texto é fundamental em teatro, embora eu admito outros tipos de teatro. Já fiz espetáculos no momento, há sempre palavras no bec, até eu fiz, não sei, uma única palavra. Os filetes também são teatro. Para mim, realmente, chega para nós aquele texto maravilhoso, o geneia, etc. Nós temos de ter atores preparadíssimos para fazer. Eu acho que quando se faz numa escola de teatro, não é pensar no momento atual, é pensar no futuro, porque estes alunos que nós temos, são alunos que vão ser atores daqui a 10, 15, 20, 30 anos, e nós não podemos pensar que eles vão ser atores agora só, nem pensar nisso. Isso é um erro total em relação a isso. Temos de prever, não quer dizer que acertemos, não é? Que tipo de teatro se faz. Eu acho que é tudo sempre, é tudo rotativo. Os ciclos repetem-se. E se houve uma altura de ausência do texto que eu nunca segui na escola de teatro, cá está, voltámos novamente ao texto. Eu estou convencido que cada vez mais será isso. Uma razão simples. As pessoas hoje falam pouco. As pessoas veem muito a televisão e a internet, mas a palavra não existe. E a única forma que nós temos, realmente, de encontrar a palavra é através do teatro. Nós conhecemos o nível cultural, o nível sociológico, o nível político, é através, realmente, da sua grande manifestação, que é a manifestação teatral. Há quem diga que, geralmente, o teatro é o espelho de um povo. Eu confio nisso, não é? Porque mesmo aquilo, quando se faz o mau teatro, o mau teatro é sinal que não há preocupações culturais num país. E pode-se fazer teatro diferente, teatro por bar, teatro de revistas, com grande qualidade. Eu não sou nada contra o teatro de revistas, nem contra o teatro por bar, não. Eu sou contra a qualidade do teatro. Evidentemente, nós temos opções. A minha opção na escola é uma opção de um teatro especial. É um teatro à base de cheques, para a base de género, à base dos grandes autores, um teatro à base dos grandes textos. Mas eu sei que todos os outros tipos de teatro sejam feitos. E nunca nenhum aluno me disse que não faça televisão, porque acho que a televisão é uma garantia, porque neste atualmente, porque o teatro não garantiza sobrevivência. E as pessoas têm que ganhar dinheiro para fazer o teatro que querem. Portanto, não sou contra isso. O que eu sou é contra a baixa de qualidade. Contra pegar-se num projeto e não se lhe dar tudo. Contra pegar-se num projeto e não se lhe dar o máximo. Há uma coisa que é importante pôr o nosso nome. O nosso nome tem que ser uma garantia de qualidade. Esse é o tipo de teatro que eu acho que é importante. É um teatro que envolva as pessoas, crie, faça um ser humano mais coerente, mais honesto, mais leal, mais verdadeiro. Com uma noção perfeitamente política, não partidária, mas política, do que é o indivíduo, o que é que ele faz na sociedade e porquê é que ele pode ser útil e qual é a mensagem que traz. É esse o teatro que eu quero.